Finalmente vamos ver um 777-300 cargueiro. É comum a gente ver a versão menor para operação de carga no modelo, como por exemplo no 757 que é a variante 200, no 777 que também é a variante 200 e no A330 que é a variante 200, apenas para citar alguns exemplos. O programa chamado Big Twin vai transformar esse 777-300ER ex-Emirates em cargueiro, modelo esse para ser mais econômico do que o 747-BCF, esse BCF que ele foi convertido de um 747-400 de passageiros. Deverá carregar 101 toneladas, assim como o 777 de carga que já sai da fábrica da Boeing. Só que poderá levar mais volume devido ao seu comprimento, modelo esse que deverá ser destinado ao e-commerce e as entregas expressas, de acordo com a GECAS e a IAI. São as empresas aí que trabalham no projeto. O custo operacional para a gente modificar essa aeronave de acordo com as empresas é de apenas 35 milhões de dólares. É, apenas. Só que o valor é apenas um décimo de um 777 novo da fábrica da Boeing, fora o tempo que tem que esperar disso aí, e já tem modelos sobrando no mercado. Comparado então ao 747-BCF, esse novo avião poderá economizar até 21% de combustível por tonelada, o que é muita economia. Esses BCF são, como eu falei, os 747 convertidos de passageiros para a versão de carga, e eles não tem aquele bicão que abre, igual Cargolux, igual algumas regiões da Atlas aí, e somente a porta lateral, o que limita bastante uso para algumas cargas. Não que o 777 vai ter um bico que abre porque não é feito para isso, infelizmente não tem como. O 747 sim, ele já sai de fábrica podendo ter essa funcionalidade. Algo que pesa muito e que não vai ser necessário é um novo treinamento para os pilotos atuais, que a gente já tem aí do 777-300ER, 200LR e 200LRF. E o motor também será mantido, especialmente do GE90, que é o mais utilizado em toda a família do 777-777. Em resumo, ele vai elevar praticamente a mesma quantidade de peso do 747-400 e mais longe, além, claro, de ser mais econômico. O seu nome ficou até então 777-300ER-SF, ER de Extend Range, de alcance estendido, e SF na tradução direta aí para cargueiro especial em português. O que você vai me perguntar por que não fizeram isso antes? Devido ao 777-300 ser mais comprido do que a variante 200. E o que está sendo feito agora? Uma reengenharia que estão estudando como o avião vai se comportar em voo. Levar passageiros é bem diferente de carga. O objetivo é maximizar o máximo a carga, tornando o avião ideal para transporte de grandes volumes pelas companhias aéreas. Não muito pesado, mas grandes volumes. Não é a primeira vez que fazem isso, como eu já citei, o próprio 747-400 de passageiros. E agora também virou modinha aí os 737-800, que estão voando lá pela Amazon Air. Além, claro, de outros modelos da Airbus, como o A321, que também estão virando cargueiro. É a nova tendência do mercado da aviação, pegar a avião de passageiros que está sobrando e vamos converter para carga. E aí, você gostou? Eu estou bem satisfeito que vamos ter aí finalmente um 777-300 de carga, quebrando toda aquela sina da sempre ser a menor variante, devido à engenharia não ter estudado para fazer a maior variante. Por exemplo, do 747-400, não tem cargueira, só o 300 e a versão, a variante 200. E aí, você gostou também desse vídeo? Deixa um like, deixa um like, deixa um like. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. O botão está aqui embaixo, galera. Ah, até o próximo vídeo.